Fala, rapazera, beleza? Um beijinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um joguinho muito legal Que eu já gravei uma ou duas vezes aqui no canal, né? Que se chama Put My Face, né? Que é só que o meu rosto, eu acho E bom, o objetivo, tipo, você vai ter o rostinho da pessoa que você vai colocar ali E você vai ter que lutar contra ela, né? Então vamos aqui colocar uma que eu peguei aqui Eu peguei o rosto do Rezende, meu grande amigo Rezende Deixa eu ver como o Re mesmo, porque a preguiça é maior que nós, né, galera? Vamos lá, vai carregar aqui, beleza? Doni, deixa eu ver qual que é a das teclas que lutam Cadê, 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 cadê? Cadê? Z, X, Z, N, M, beleza Aqui, beleza Vamos lá, em Hollywood mesmo, vai, em Hollywood Aqui, vai Z, N, Z, X, Z, N, M, beleza Beleza, fight Vamos lá, vamos lá, vamos dar um soco Vamos lá, vamos ver aqui, eu Rezende, vamos lá Toma Eita Tá, entendi, entendi Toma, 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 toma Dilere de esquerda, dilere de esquerda Dilere de esquerda, toma, toma, toma Olha esse como... Meu Deus! Meu Deus! Nossa Senhora! Vai, vai, vai! Ó, tá ficando roxa em o olho! Tá ficando roxa em o olho! Tá ficando, meu Deus! Nossa Senhora! Não tá preto! Tá um buraco negro no olho do resenha! Meu Deus! Vai, vai, vai! Nossa! Até essa tá roxa! Meu Pai Amado! Atrás dele tá roxa! Vai, vai, vai! AAAAAAAA! Acabou com ele! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Meu Deus! Foi difícil, fi! Você acha que não? Meu Deus do céu! Tá, vamos tirar aqui a outra cara! Eu só dei 4 fotos dele aqui! Vamos pegar aqui, ó, segundos! E aaaaaa! Bababia, bababia! Vamos lá! Deixa eu enquadrar aqui! Beleza! Doni! Agora tem que conseguir outro mapa! Vai na rua! O bagulho vai ser vileiro agora! O bagulho vai ficar louco agora! O bagulho vai ficar louco agora! Vai! Beleza! Fight! Vamos preparar aqui os punhos! Travar os dedos! Agora dá uns tapas! É hora de dar uns tapas! Vai, 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 vai! Toma! Toma! Meu Deus do céu! Toma! Toma! Volta! Toma! 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 Mano! Esse daqui é bem de filme mesmo! Os caras brigando no meio da rua assim! Entendeu? Nossa senhora! Que quão é esse! De esquerda! Como de esquerda! Como de esquerda! Como de direita! Como de esquerda! Meu Deus do céu! Toma! Toma! Soca uma! Soca uma! Soca a direitinha agora! Soca a direitinha! Tu! ... Agora eu combo, agora eu combo Agora eu combo! Bah nossa senhora, o lado direito dele.. Nunca senhora os olhos dele estão duas bolas pretas Tomei de Deus do céu Vai , vai! Aicalcio Ganhei de novo Mano, eu sou muito bom Você já foi mais forte, hein, filho Já foi mais forte? Já deu mais porrada? Já deu mais porrada, filho Tô gostando disso daí, não Tá, beleza, ganhei aqui de novo, né Tá, mano, vamos aqui em my face Mano, as duas que a gente colocou A gente ganhou, né, mano Então vamos colocar aqui mais Uma, né, vamos colocar o R3 aqui, ó, que eu salvei tudo assim Tudo assim É uma fotinha, esse palco aqui tá muito lindo Meu Deus do céu Vou pôr pertinho, nossa senhora Beleza Ah, dá pra vir colocar a cara dele rosa Se quiser, vou colocar a cara dele rosa Beleza, tô ali Vou colocar um chapéuzinho nele, né, mano Um chapéuzinho Nossa, um bonezinho da Hello Kitty, mano Quem não gostaria de um bonezinho da Hello Kitty Eu gostaria, mano Nossa senhora Que isso Ah, é cor da pele Beleza Aqui, vamos ver Nossa, olha o Josh Vai lutar sim Vai lutar sim Mano, tirem brinde E mandem isso pra ele, por favor Alguém manda isso pra ele no Twitter Pelo amor de Deus Vamos lá então, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Doni Beleza, tenho que achar um mapinha agora É um mapinha Ih, tem que comprar esses negócios aqui Ah, então, galera Eu só posso brigar em Hollywood Ou na rua Ah, tá de palhaçada com a minha cara esse jogo Tô gostando disso daí não Tô gostando disso daqui Não, eu posso comprar Hum, tem o grano, né Peraí, Hollywood Beleza, eu comprei Comprei o rolê Comprei o rolê Comprei o rolê, mano Agora vai ficar louco agora Beleza, vamos lá Fight Agora vai ficar louco agora Hollywood Quer dizer, a gente tá de mocinha Beleza Eita Especial Ah, ataques especiais Entendi Entendi Entendi, entendi Então, três Nossa, nossa Solta a bola na cara 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 Solta a bola, solta a bola Só marretão monstro Só marretão monstro Toma, toma Meu Deus É só tapar na cara É só tapar na cara Bou, 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 bou Só bomba Só bomba Só bomba Só bomba Toma, toma, toma Só bomba no rosto Só bomba no rosto Bou, 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 bou Esse tapa é muito engraçado, cara Esse tapa é muito engraçado, mano Meu Deus Já era Já era Já era Meu Deus Matei pesado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, vamos lá Eu vou lutar de novo com ele, mas sem usar o tapão Tapar um apelão não tem como não Esse tapão é muito op, mano Ele arranca muita vida Do céu Meu Deus do céu, vamos lá, dá outro fight Fight, 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 fight Vamos lá, não vou usar o tapão Não vou usar o tapão, sem tapão Vou usar o tapão, sem tapão Sem tapão, sem tapão, sem tapão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, só socão, só socão na boca Só socão na boca, só socão na boca Vai, 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 meu Deus do céu Mano, vou ter que usar o tapão, vou ter que usar o tapão, cara Vou ter que usar o tapão, vai, 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 vai Mano, eu vou finalizar ele com o tapão Vou finalizar ele com o tapão Outro tapão, outro tapão Relaxa, relaxa, relaxa Nossa, que combo lindo foi esse, leque Que combo lindo foi esse Meu Deus Meu Deus, tá E agora, galera, agora A melhor cara O melhor rosto A melhor foto já existiu Do resente Vamos lá Meu Deus Meu Deus Vamos lá, vamos Nossa senhora, ele tá muito feio com isso aqui Nossa, eu vou colocar umas orelhinhas neles Fica a chave Fica a chave no bagulho Nossa, ele vai de biquíni Ele vai de biquíni, meu Deus Hollywood Vamos lá Nossa, eu vou comprar o tal Será? Ah, não posso, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O bagulho vai ficar louco agora Vamos lá Vamos lá Ready Fight Dá até dó Batendo um coelhinho desse, né Dá até dó Batendo um coelhinho desse Meu Deus, vai Vai, combo 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 Tapa de lado Do outro lado Também Toma Nossa senhora Já vai morrer Já vai morrer Já era Já era Já era Já era Pum 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 Morreu Nossa senhora Esse tapa é muito apelão Mas é bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Quiserem que eu faça com outros youtubers, galera Comentem aí embaixo Então clicarem que eu faço Que eu posso fazer numa boa, beleza E também deixem aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza E se você não me segue no Twitter No meu Instagram No meu Snapchat Convido a vocês a me seguir Nas redes sociais E é isso aí, galera Beleza Bom, vou ficando com esse vídeo por aqui Um grande beijo pra vocês Um abraço E fui Um grande beijo pra vocês E aí Um grande beijo pra vocês Um grande beijo pra vocês Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti